Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como corrigir o erro 7 aqui no seu TWRP na hora da instalação de uma ROM. Tipo, você vem aqui no TWRP, vem aqui em apagar a memória, limpeza avançada, marca aqui da UV Cachê, sistema, dados e cachê. Aí você flecha aqui embaixo, de boa. Aí na hora que você vem aqui em instalar, aí você procura a sua ROM, no caso aqui, deixa eu ver, a lineagem 15. Eu clico nela e vou fazer aqui a instalação. E olha só o que acontece. Erro 7. E você não consegue instalar essa ROM de forma alguma. Tem um outro aqui, ó. Clico nela, vou instalar. E dá a mesma coisa. Erro 7. E eu não consigo fazer a instalação de forma alguma. Então hoje eu vou ensinar para vocês a como corrigir esse erro no seu TWRP na hora da instalação de uma ROM e você conseguir instalar aí a sua ROM desejada de boa. Vamos lá. Para corrigir esse erro, pessoal, você tem que estar na última versão do TWRP. No meu caso, olha só. Eu estou utilizando aqui um aparelho que é o Moto G5 Plus. E a versão que eu estou é a 3.1.1-0. Essa aqui não é a última versão. A última versão é a 3.2.1-0. No momento desse vídeo, essa é a última versão. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, já tenha uma nova. Aí você vai colocar a mais nova. Beleza? Bom, eu estou aqui nessa versão, né? Que é a antiga. Agora eu vou colocar a versão mais atualizada para ver o que acontece. Eu vou aqui em instalar. Pessoal, eu já peguei o arquivo do TWRP da versão mais recente e já coloquei aqui no meu telefone. Agora eu só vou atualizar o meu TWRP para a versão mais recente. Para baixar o arquivo, pessoal, é bem simples. É só entrar no site do TWRP e escolher a versão mais atualizada e também baixar de acordo com o seu aparelho. Quem já tem o TWRP instalado sabe como faz isso. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição aí um link de como você atualizar o seu TWRP. Vamos agora aqui fazer a instalação e depois testar para ver o que vai acontecer. Olha só. Eu venho aqui de boa. Eu vou agora atualizar. Venho aqui em imagem de instalação. Vou descer e está aqui. TWRP 3.2.1 Traço zero. Eu vou clicar e vou clicar aqui em recuperação. O recovery, né? Se estiver em inglês. Aí você flash aqui. Pronto. É concluído. Você volta. Reiniciar. Recuperação e flash aqui embaixo. Ele vai reiniciar o seu aparelho e já vai entrar aqui no novo TWRP. Olha só. Aqui em cima já está na última versão. 3.2.1 Traço zero. Que fala que nós instalemos agora. Bom. Antes quando eu fui fazer a instalação deu erro, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer aqui um wipe. De boa. Agora venho aqui em instalar. E vou selecionar as ROMs que estavam dando erro. No caso aqui eu coloquei a lineagem. E deu erro na instalação. Vou flechar de novo. E olha só, pessoal. Agora instala de boa. Sem erro algum. Vocês podem perceber. Está aí a lineagem. Instalando perfeitamente aqui no nosso aparelho. Está aí. Terminou a instalação. Instala de boa. Eu vou aqui apagar de novo. Vocês veem. E agora eu vou instalar aquela outra que estava dando erro. Vocês veem aqui. Vou voltar. Instalar. E a última aqui que eu coloquei. Estava dando erro, né? E agora? Também instala perfeitamente. Se você atualizar. Nunca mais. Você vai dar de cara com o erro 7. Aqui no seu TWRP. Pessoal. Vai ter algumas ROMs que não vai funcionar de forma alguma. Tipo. Você estava no erro 7. Aí você atualizou. E o erro 7 sumiu. E você conseguiu instalar, né? Só quando você for iniciar o aparelho. Ele vai ficar em loop infinito. E não vai conseguir iniciar de forma alguma. Porque tem algumas ROMs que mesmo. Ela instalando. Você não consegue estar iniciando de forma alguma. Porque tem algumas aí. É que já vem. É meio que corrompida. Aí você tipo. Baixa uma versão mais recente da ROM. Ou você aguarda, né? Um novo patch aí tal. Novas versões. Aí você tenta instalar de novo. Aí você consegue. Ok? Tem algumas ROMs que já vem corrompida. E você não consegue instalar. Aí você tenta outra versão que vai dar certo. Beleza? E basicamente é isso pessoal. Bem simples. Um aí para vocês. O vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo. O link de outro vídeo meu. Onde eu ensino. A como você atualizar o TWRP. E se você já é ninja. Você já sabe como fazer o procedimento. Vou deixar só o link do site aqui embaixo. Aí você pega. Só baixar e flechar. Beleza? Basicamente esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando pela aqui. E até o próximo vídeo. Falou-se.